E aí Voltamos com você trazendo informações sobre o que acontece aqui na capital amazonense. Nós estamos aqui no sexto distrito integrado de polícia, onde um homem foi detido por policiais militares da vigésima sétima Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Ele tomou todas. A pinga subiu pra cabeça. E ele se transformou, sabe no quê? No valentão. Sabe aquela pessoa que toma todas, não aguenta a pinga, sobe pra cabeça e se transforma no incrível Hulk? Pois é, é esse caso que nós estamos trazendo pra você nesse exato momento. Um homem ainda não identificado, ele está sendo apresentado na sexta delegacia de polícia, porque por volta de sete horas, ali na rua um sete dois do núcleo quinze, no bairro Cidade Nova, ele chegou alteradíssimo. Bêbado, 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 a pinga tomando conta aí do seu corpo por inteiro. Sabe o que esse cara fez? Quebrou as janelas, começou a quebrar as janelas da casa onde mora com a sua companheira. E não satisfeito após bancar essa de incrível Hulk, querer quebrar tudo. Ele tentou agredir o filho da sua companheira. Não é seu filho legítimo. Tentou agredir a criança. Foi então que essa mulher, sua esposa que passou o dia trabalhando, não aguentou. Ela acionou os policiais que rapidamente foram ao local e esse homem foi trazido de um jeito vergonhoso, meu amigo. Presta atenção, é você que que conhece os seus limites, que sabe que não pode tomar todas, senão vai acabar dando vexame. Presta atenção, esse homem chegou aqui na viatura policial, ele mal conseguia sair. Ele foi se arrastando, se arrastando de detalhe. Quando os policiais chegaram ao local, o Vale então não abaixou a guarda não, pelo pior. Ele desacatou os militares, chamando-os de filho da arroba e vai tomar no arroba. É isso mesmo. Ah, meus amigos, então os policiais não contaram conversa. Foi aqui, ó, nesse camburão que ele foi trazido aqui para a sexta delegacia de polícia, onde o vexame ainda acontece. Os policiais estão apresentando ele neste momento e a gente consegue identificar aqui, ó, ele fala, vamos sentar a ouvir. A movimentação é intensa por aqui. Vê se o outro, ele está gritando. O homem está alterado. Ele está alterado, e agora o que que faz? O que que faz nesses casos? Os policiais trouxeram eles aqui para a delegacia de polícia, está gritando dentro da delegacia, continua desacatando os policiais, chamando-os de filho da arroba e vai tomar no arroba? Desacato. Desacato. Ele está aqui, ó. Depois que essa bebida, que essa pinga passar, ele vai ter que explicar direitinho. E detalhe, os policiais anunciaram, informaram a nossa equipe que ele já tem passagem por tráfico de drogas. São informações que nós coletamos em instantes que esse homem que tomou todas, não aguentou a pinga, tem passagem por tráfico de drogas. Olha, ele continua chamando palavrão. É uma situação complicada, viu? Os policiais agora vão esperar esse valentãozinho, né? Passar aí esse momento de pinga braba e ele vai responder, vai responder por toda essa situação. Ele que ainda não foi identificado, mas possui passagem por tráfico de drogas. Pra você que tá chegando agora, esse caso aconteceu na rua cento e setenta e dois do núcleo quinze, no bairro Cidade Nova, que na zona norte de Manaus. Era por volta de sete horas. Agora cê imagina, você é esposa de um cidadão como esse. Você está chegando ali no celular e vê, se depara com esse valentão quebrando as janelas da sua residência, tentando agredir o seu filho, o que você faria? Essa mulher não contou conversa, ela ligou pra polícia, porque esse valentão foi longe demais, foi longe demais. Olha, fica com alerta, se você tem um amigo que é assim, ou se você é assim, sabe seus limites, meu amigo, pegue leve. Cê pode acabar aqui, ó, atrás das grades, tendo que responder por toda essa consequência. O valentão está aqui, ó, ele já foi preso por tráfico de drogas, de acordo com os policiais da vigésima sétima SICOM. Foram eles quem foram ali ao local, né? A mulher ligou, informou ali que ele estava louco, estava quebrando a janela e tentando agredir o seu filho e os policiais, ó. Não contaram conversa, meu amigo, foram lá no local. E o valentão, o incrível Hulk Pinguço, não se conteve, ele continuou. Os policiais chegaram, foram em direção a ele, ele falou, foi aquela palavrinha, aquele palavrão que é desacato na certa. Filho da rouba, vai tomar na rouba. É isso, isso que ele estava falando, desacatou. Então, meus amigos, os policiais, ó, o colocaram dentro do camburão, ele foi trazido. Agora a cena, meu amigo, se você tivesse acompanhado, foi mesmo uma cena lamentável. Rapaz se arrastando, não tinha nem forças pra sair do camburão, xingando os policiais a todo momento, continua xingando, gente, ele está xingando aqui dentro, ele está xingando a todo momento, gritando, a pinga ainda tá lá no efeito máximo. É uma situação muito complicada, meu povo. É, ninguém merece, né? Ninguém merece terminar aí a noite do dia dos pais dessa maneira, não sabemos se ele é pai, não sabemos se ele tem filho, mas se tiver, mais lamentável ainda, né, para os filhos, muito difícil. Agora essa mulher, né, ela conversou com a nossa equipe, não quis se identificar, passei o dia trabalhando, chego na minha casa, tenho que me deparar com uma situação dessa, tenho que tá resolvendo essa situação, ele ainda tentando agredir o próprio filho dela, qual é a mãe que aguenta? Qual é a mãe que vai ficar caladinha diante disso? Nenhuma, nenhuma. A mãe que fica caladinha diante de uma situação como essa é uma monstra. Essa mãe não contou conversa, não aguentou a pinga, deu uma de valentão, virou o incrível Hulk, queria destruir tudo, mas quando foi pra chegar perto do filho dela, epa, ela não contou conversa, ligou pra polícia, militares da vigésima sétima, foram ali na rua um sete dois do núcleo quinze, na Cidade Nova, detiveram esse homem, que ainda desacatou, chamava, mandava os policiais e tomarem no arroba, chamava eles de filho da rouba, uma situação muito tensa. O tal ITVC M7 Brasil, ó, vai apurando tudo que acontece, a cidade está tranquila por hora, nos casos de polícia este, acontece por volta de sete horas da noite, o homem está sendo apresentado nesse momento, ele que ainda não foi identificado, tem idade aí entre vinte e nove a trinta e cinco anos e já possui passagem por tráfico de drogas, é isso mesmo, a situação lamentável, fica aqui a lição pra você, meu amigo, se você não aguenta a pinga, se você não aguenta a cachaça, sabe que vai dar ruim, evite, controle-se, porque esse homem virou valentão, virou incrível Hulk, mas também foi parar atrás das grades. continue ligado, viu? Daqui a pouco eu volto com você. Ah, e uma dica, anote esse número aí, nove dois trinta e sete setenta sete sete, é o contato da nossa equipe de reportagem, se você tiver qualquer situação aí na sua rua, caso de polícia, alguma situação que você queira denunciar, ligue para a nossa equipe que nós vamos até você, o seu caso vai passar aqui na tela do portal ITVC M7 Brasil. De segunda a sexta-feira, estamos no canal quarenta e oito ponto um da Rede Brasil, acompanha a nossa programação e também pelas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, nossas equipes estão aí conectadas, trazendo informação a você sobre o que acontece aqui na nossa capital, no estado, no Brasil e até mesmo no mundo. Eu sou a repórter Carol Maia e as imagens são do Douglas Santos e esse é o portal ITVC M7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.